A aprovação por parte da Anvisa para o uso da vacina Coronavac acima de 6 anos até 17 anos, é claro que ela é importante porque temos mais uma opção de vacinas para garantir a vacinação de pessoas abaixo de 18 anos. Porém, nós temos ainda aqui uma lacuna a suprir, que é exatamente com as pessoas entre 6 meses até 4 anos. Neste caso, o ideal teria sido a aprovação exatamente de 3 anos para cima porque atenderíamos toda a parte da educação básica, desde a educação infantil, a idade ali em torno de 3, 4 anos, até o ensino médio e fundamental e o ensino superior. Eu digo que vamos insistir para que a Anvisa continue apreciando, tanto por parte da vacina da Pfizer, como a vacina Coronavac, a vacina AstraZeneca, para que o Brasil tenha também, como outros países já têm, a autorização para vacinas acima de 6 meses.